Salve galera, eu sou o mestre Dinho Caruaru, da fábrica de cultura do Itaim, Paulista Zona Leste de São Paulo. Venho hoje aqui para vocês trazer algumas documentações que eu vou dar sequência para vocês em próximos vídeos. Então, tomara que vocês gostem. Antes de tudo, aqueçam, alonguem, façam o alongamento, o aquecimento, que é muito importante para poder não ter distensão, para poder não se machucar. Beleza galera? Antes de tudo também, falando aqui para vocês, nós vamos estar fazendo esquiva básica com a mão no chão e negativa de costa, voltando para frente, tá? Beleza? Então prestem bastante atenção, vou dar uma focada nesses dois movimentos, vou fazer um de cada vez e depois juntar os dois. Passo a passo, devagar, para vocês conseguirem absorver o movimento direito, tá? Então, vamos prestar atenção no balanço, como vai ficar a mão, beleza? Vamos lá, gingando. Eu sempre falo, né? Esse espaço do celular, ele é curto, né? Para mim estar fazendo alguns movimentos, então a ginga vai ser curtinha, tá? Para vocês poderem estar vendo, eu vou tentar não fugir para os lados para fazer esse movimento, tá bom? Primeira esquiva básica com a mão no chão, tá? Então, uma ginga ou, uma ginga, vou fazer de lado, do outro, de frente, tá? Esquivou, mão no chão, olhando, tá? Defendendo o rosto, ginga, outro lado, bora, ó, gingou, esquivou, ginga, bora, esquivou, gingou. Vou virar para o outro lado, vou virar para o outro lado, tá? Não vou fazer tão rápido, vou fazer devagar, para vocês prestar atenção. Ó, ginga, tá, ó, quando eu troco, eu já esquivei, tá bom, ó, ó, o joelho quase encostando no chão. Ginga, para o outro lado, mesma coisa, ó, fui, ó, beleza? Ginga, para cá, ó, um, mão inteira, gigo, outro lado, lá, ó, beleza? Vou para cá, ó, um, certo? Ginga, de novo, vou para o outro lado, ó, tá bom, bem encaixado o movimento, bem encaixado, ó, beleza, galera? Esquiva básica com a mão no chão, tá? Então, presta bastante atenção. Próximo movimento que eu vou estar passando para vocês, que é negativa de costa, depois eu vou estar juntando os dois movimentos, tá? Para vocês verem aqui, eu estou passando duas esquivas, muito importante dentro do jogo da capoeira, beleza? Vamos lá, ó, ginguei, estou na base, ó, base, eu giro, ó, o joelho, ó, girei, vim para cá, volto, tá? Gingo, tá bom? Eu poderia acrescentar várias coisas nesse movimento, só que eu vou fazer bem básico, só esse movimento, para vocês, tá bom? Gingo, outro lado, ó, estou na base, tá, ó, olhei, ó, ó, encaixo aqui a mão, tá? Giro, tá? Estou fazendo devagar, por isso que eu estou ficando sem olhar, tá? Porque como eu estivesse fazendo a área de frente, só para vocês verem o detalhe de como é encaixado, beleza? Depois eu vou fazer um pouquinho mais rápido para vocês verem, e o olhar não perde, tá? O olhar não perde a pessoa que você está jogando. Vamos lá, gingou, vou fazer para cá, ó, para vocês verem, base, ó, voltei, gingou, vou fazer para cá, por lá, ó, estou na base, eu giro, certo? A minha frente é lá, ó, ginguei, tudo bem? Vou fazer devagar de novo, gingou, estou aqui, ó, ó, olho, tal, Olhando, ó, olhando, ó, gingou, tá bom? Como eu estou muito próximo da parede, o movimento fica mais encolhido, tá bom? Vou juntar agora os dois, agora, ó, gingou, gingou, ó, um, girou, girou, já estou para frente, gingou, beleza? Ó, outro lado, ó, um, ó, dois, voltou, vou fazer para cá, para vocês prestar atenção, ó, ginguei, eu, ó, um, eu estou aqui à frente, ó, dois, tá vendo ainda? Eu estou olhando lá, ó, quando for girar, três, ó, surginho, beleza? Galera, tem que treinar bastante movimento, treinar para pegar legal, para muito, tomara que vocês tenham gostado, treinem muito esse movimento para ficar legal, beleza, galera? Um axé a todas e todos, fábrica de cultura ZN em casa, axé!